Está aqui um belo frango caipira da roça. Então, o que era utilizado nesse frango? Eu fui no pomar, peguei alecrim, peguei uma pimentinha vermelha, um pouco de manjericão, salsinha, limão e urucum. O urucum é que traz aquela cor mais avermelhada para o prato. O nosso urucum aqui é o seguinte, a gente apanha o urucum na árvore, já maduro, mais escuro assim. E aí dentro do urucum, quando a gente abre o urucum, ele tem dentro dele, ó, essas sementinhas aqui que vão dar muita cor para o prato. E isso vai começar sendo refogado, lógico, podia ser de outra forma, na banha de porco. Não precisa copiar essa receita, hein? Está vendo esse link aqui? Você pode entrar nele ou aqui na descrição do vídeo e você recebe a receita aí agora, do jeitinho que está aqui no nosso caderno de receita. Bom, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Nós vamos preparar a gordura, que é uma gordura que tem que intensificar o sabor. Então, eu vou trabalhar com a banha de porco, que eu vou pegar e já vou colocar aqui na nossa panela. Além dela, aqui embaixo do frango, nessa parte de trás do frango, onde fica toda essa gordura aqui, isso aqui do frango caipira, ele traz muito sabor. Não é igual o frango de granja, que pode até trazer um saborzinho desagradável. Isso aqui a gente vai aproveitar também, ó, toda essa gordura aqui. E aí isso aqui também vai para a panela. Ó, que base legal que a gente vai formando aqui, ó. O fogo muito baixinho. Eu vou deixar isso aqui derreter bem lentamente. Não pode ser fogo alto, hein? Não pode ter ponto de fumaça. Tem que derreter lentamente para a gente utilizar essa gordura para depois refogar os demais ingredientes, inclusive o frango. O frango agora, o que minha avó sempre fazia, minha mãe também, dá uma boa lavada e esfrega limão nele todo, mesmo antes de cortar. Ah, elas realmente pegam o limão e esfregam o limão dessa forma, por todo o frango. Isso é para evitar o quê? Qualquer tipo de cheiro que você não queira, porque o cheiro da pera é um cheiro profundamente desagradável. E esse é o cheiro que a gente não quer, tá? Feito isso, agora é só cortar o frango nas juntas. Tá aqui, ó, já derreteu bem. Ó, a gordura do frango que a gente colocou aqui derreteu bem. Sem queimar, preste atenção para não queimar, essas coisas tem que ser feitas devagar. Vou pôr aqui agora o alecrim. E vou dourar os pedaços de frango sem temperar. Então vamos lá agora, com paciência, com a pele para baixo. Ó, vou pondo aqui, aumentar o fogo. E vou dourando o nosso frango lentamente. O negócio é o seguinte, se a panela não cabe em todos os pedaços, se é um frango grande, caneludo, difícil hoje em dia uma panela onde caiba todo o frango. Você tem que dourar uma parte, tirar e dourar a outra. É importante que ele fique bem douradinho. Não pode ficar o frango com a pele mole, esbranquiçada. Tem que ser feito com calma, a moda antiga. Enquanto o nosso frango vai dourando, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nessa tábua e vou picar a pimenta, vou picar o alho, vou picar a cebola e também vou picar os verdes, né? O manjericão e a salsinha que eu apanhei aqui na horta. O que a gente fez então? Isso aqui é muito importante, hein? Fritamos o frango, ó, naquela banha de porco, com a banha dele mesmo também. E aí fez o que? Uma boa dourada, uma dourada intensa na pele do frango. Tá aqui, continua aqui a nossa gordura, o que eu vou fazer? Eu vou pôr um pouquinho de semento de urucum aqui, ó, que eu quero trazer cor para isso aqui agora. Vou dar uma fritadinha nela, ó. Ela já tá pintando bem a panela, estão vendo? Ó, ó. Ó como é que já entra a cor. Eu não quero deixar demais, essa corzinha aqui para mim já tá, ó, bacana. Aí eu retiro a semente, vou retirar toda a semente. Vamos pôr aqui agora então, dar uma refogada rápida. Cebola, o alho, a pimentinha calabresa. Rapidamente aqui uma refogada. E aí eu vou pôr sal aqui no nosso frango. Lembrando que ele tava sem tempero nenhum, né? Já tá bom isso aqui. Vamos voltar para cá os pedaços. Esse aqui agora é um trabalho que você vai ter que continuar com aquela paciência. É culinária a boda antiga. A moela e o fígado eu não fritei, tá? Deixei para pôr depois, que não precisa fritar. Ó, o que que é essa cocção lenta aqui agora? O importante aqui agora é que eu vou adicionando água, vai deglaçando a panela. Eu deixo cozinhar. Assim que secar, eu mexo novamente, ponho mais um pouco de água. Isso vai ganhando corpo e sabor lentamente. Bom gente, isso aqui foi enxugando, coloquei mais água, até a hora que eu pus um pouco mais de água. E deixei ele realmente cozinhar para ficar macio. O pé tá aqui junto, para você saber se tá todo mundo macio. Você pega o pé e dá uma furada nele. Ó, o pé tá derretendo, quer dizer que tá todo mundo legal. O sabor, lógico, que você deve provar, né? Quem tá cozinhando deve provar. E vem aqui, ó. Fazer todo mundo encher a boca d'água, né? Hum! É diferente. Na verdade, é diferente quando você já tá esperando o que você vai comer. Já tá pronto. Vou desligar o fogo. A única coisa que eu preciso aqui agora é jogar um verdinho aqui em cima. Ah, o que eu tenho aqui? Também ali da horta, manjericão e salsinha fresquinha, picada. Olha que cor intensa e linda que deu nesse prato. E isso aqui é o que a gente espera. Quando a gente fala de lembranças com água na boca, Quando você vai comer, tem que ser aquilo que tá na sua lembrança. O frango, caipira, bem fritinho, bem refogado. Um pouco de urucu, pimentinha calabresa, cebola, alho, as ervas da horta. E a finalização do prato, feita lentamente. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem Pra ser muito mais feliz aqui no Lembranças com água na boca.